E aí E aí Olha só a primeira vez E aí E aí Deixa aí Tá bom Meu Deus A luna já tá posta A Helena e o Júlio estão ali Debaixo do guarda-sol Tão solzinho gostoso, a água tá bem gelada Eu tô pensando em ir lá Dê oi Para a família Lobo Família Olha essa menina toda cheia de areia Amor Tô pensando em entrar Só pra ver como é que é Vai Dá tchau pra amanhã Fala assim Mãe eu vou comer areia aqui enquanto você nada Né Não Eita rolando filha Lá vem a onda filha Molhou É Você quer mais onda? Vai vir uma grande filha Ai 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 Nossa filha Você quer mais Você quer mais né? Vai Oi Lu E aí Tá cansada? Vai vir quase o ar inteiro É mas você conseguiu nadar no mar Pai a boca da Helena tá cheia de areia Tá ela tá cheia de areia Tudo bem com você? Como é que tá sendo nada no mar Legal Que frio Lu Tá com frio? Tá com frio filha? Senta ali no sol ali ó Pra esfriar Pra esquentar quer dizer Aí ó Fora da água E lá vai Dona Letícia entrar no ar Ô Lu Fica aqui ó Onde não bate água Vocês ouviram isso? Ele falou baixinho Mas ele falou Que vai dar um mergulho Cuidado Olha só A arte A outra tá ali parecia um golfinho na água E do nada Morrendo de frio O Julio vai dar um mergulho De livre e espontânea vontade Sem pressão Será que é um Julio mesmo? A água tá gostosa amor Tudo bem Ela sobrevive Né filha? A Helena tá toda molhada Gente esse momento é histórico Vocês não tão entendendo O Julio nunca mergulha Ele não gosta de praia A Helena acabou de tomar um tombo O sereio do mar está saindo do mar Sereio do mar Mulho do mar E... A Helena engoliu água E comeu areia pela primeira vez A água salgada Oi Isso é raro mesmo também é louco Tadinha gente Vê a Luna A Luna ganhou um milho Olha que linda Gostoso hein? A gente tá se organizando pra embora E a gente vai trocar os meninos Todo mundo tá molhado E a gente vai Comer alguma coisa agora Olha o que eu achei Um teiu Vocês tão vendo? Ai que bonitinho Eu não vou... Ai que gracinha Eu não vou ficar muito perto Porque eu já vi vídeos Em que os teus correm atrás das pessoas E é muito engraçado Nunca aconteceu comigo Apesar que eu já vi muito teiu na... 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 Ó... Nós estamos aqui em Jurerê Vocês vão ver pelas casas Que aqui é Jurerê Internacional né? A praia é bem gostosa Bem calminha Porque é uma baía né amor? Oi? É uma baía né? Sim Não é mar aberto Tá bem tranquilo A gente tá na verdade... Eu acho que a gente tá mais pra Daniela do que pra Jurerê aqui Misericórdia que tem jacaré menino Eu acho que ele tá errado Acho que é Jurerê mesmo Porque olha o nível das casas Perto de Jurerê Internacional E aí filha? Gente... Impressionada com a Luna Ela chegou Ela só pegou a prancha e saiu nadando Não foi amor O Júlio não viu a primeira vez Viu a segunda Mas a Luna é muito osso duro de roer Né filha? E a mãe dela... Meu Deus tem que aprender muito com ela Mas cara foi uma experiência tão legal Professora no futuro Ah é? Legal hein? Até o Julielson deu um nado no mar Até a Helena Nossa coitada Eu vou ser professora de... De duas... De dois alunos A Luna vai ser muitas coisas né? A Mãe e a Helena não são filhos Olha que bonitinha gente Comendo milho Ela morde e não solta Cachoeira Pronto Deu A gente vai ter comprado dois As duas amam milho Será que dá para a gente tirar mais referências para a nossa casa aqui amor? Melhor não Olha a porta Ai adorei a porta Júlio Não pode pagar pelas referências aqui É verdade Não vamos nem pensar nisso Mas a porta está interessante Digo Não na verdade é... Muito linda a casa É Quem pensou Vai estar um dia inteiro só para limpar a sua casa Nossa filha já pensou A casa tem que vir com a empregada Vai filha Olha então Esse é o nível das casas Bom aqui na verdade São casas praticamente comuns daqui né? A gente não mostrou as mansões né vida? Olha a Daniela Hummm Daniela Bom Nossa é Tudo parecido Tem umas mansões aqui em Júlio Mansão? Sim mansões Ai que linda Ai que linda Ai olha essa porta Júlio É essa que eu moraria Nossa que linda Tipo não moraria porque é gigante né? Porque ele É muito dinheiro óbvio Mãe você moraria nela só para limpar o dinheiro? Não Só para gastar um dia inteiro Olha amor Achei uma ali bem parecida com a nossa frente Uma nova devoradora de milho? Ah não Ela vai comer Quando o milho do rancho ficar pronto vai ter milho pra caramba Vai Gente ela tá comendo até o que não é milho Né filha? Não Ah não É Tá Isso Então É Obrigado.